Sejam bem-vindos, Radar no ar aqui pela TVE, também pela internet no www.tve.com.br. Hoje no Radar a gente confere uma reportagem sobre o projeto Amor no Cabide, que tenta arrecadar agasalhos nesse frio que está chegando. E também entrevista com o pessoal da banda Vira Latas, que também vai falar sobre a campanha do agasalho que eles estão organizando, que vai acontecer nesse próximo sábado lá na pista de skate do IAPI. Para começar de som muito bem com o Power Trio da Pesada, a banda Catarse. Amor no Cabide Teio muitas noites pela frente onde os fracos caminham e andei Croco os socos em minha mente, ossos quebrados como imaginei O meu orgulho está entre seus dentes Você me tem agora em suas mãos No que estamos e a sós é repente Eu sonhei com isso até então Onde iremos depois aqui O que faremos se alguém fugir Os canchos que o tempo criou Penduram nossas emoções até cair Transpirei gasolina Com você sempre fria E com o fósforo na mar O que me consola é saber Que minhas cinzas sujam seu coração Sentimentos perdendo os sentidos Eu ensino o demônio a cantar Leva contigo corações partidos E um pouco de mim se avaria Onde iremos depois aqui O que faremos se alguém fugir Os canchos que o tempo criou Penduram nossas emoções até cair Onde iremos depois aqui O que faremos se alguém fugir Os canchos que o tempo criou Penduram nossas emoções até cair O que faremos até cair E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Radar. Valeu, deu tudo certo. A galera tá aqui então pra chamar pro show de amanhã, é isso? Junto com a Munhoz. Isso aí. Também uma banda francesa, é isso? Não, não, não. A Munhoz é mineira. Não, a Munhoz é mineira, mas tem uma banda francesa também. Tem a banda francesa que é a Mars Red Sky. Que é uma baita banda, é francesa. Se eu fosse vocês procuravam. Mars Red Sky. E a gente vai fazer o show amanhã no Signos. Né, essas três bandas. A primeira banda é a Munhoz. Baita banda também de Minas. Nós e a Mars Red Sky depois, né. É um evento da Braxas, que é uma produtora do Rio. Muito a fuder. Abraço aí pra galera. Legal, e... Cansou, né. Respira, respira um pouco. Respira um pouco. Então, os dois irmãos aqui, o Igor e também o Yuri. Cara, lembra uma pegada, tipo, do Sepultura. Dois irmãos na banda, no Power Trio. Tem essa inspiração? Vocês têm essa inspiração? A gente ouve, cara. Já ouviu. De alguma forma, acho que deve ter, assim. Deve ter, né. A gente gosta, assim. Mas não nos consideramos o mesmo estilo ali, mas... Aham. Bom, o estilo de vocês, você se autodenomina Stoner Rock. Stoner Rock, é isso, né. E conta pra gente, cara. Muita gente tem, eu principalmente, eu tinha uma certa dúvida que confundia o Grunge com o Stoner Rock, que nasceram mais ou menos na mesma época ali, né. Explica pra gente aí, pro público que tá em casa, qual é a diferença entre o Stoner e o... Ah, o Stoner é... E o Grunge. É... Tem aquela pegada mais setentista, mais psicodélica, mais... Mais acid rock mesmo, assim. É mais perto do Doom Metal também, do... Tem, é tudo parecido, assim. É a galera que ouviu o Black Sabbath e o Led Zeppelin até não dá mais e começou a fazer música igual, assim, parecida. Mas a denominação nasceu com aquela banda que era a base do Kings of the Stone Age. É, o Caio, os Sleep, essas bandas eu acho que foram as primeiras, assim, a surgir. Eu não sou especialista, mas a gente se denomina pela... A gente se denomina Stoner Rock pela influência forte que a gente tem dos anos 70, do Sabá, do Led Zeppelin. Mas a gente ouve muitas coisas diferentes também e procuramos passar no nosso som coisas diferentes, coisas mais modernas, enfim. E vocês conseguem, tem uma pegada bem moderna, velho, bem legal. Daqui a pouco a gente bate mais um papo com a galera da Catarse e agora na sequência a gente vai ver ideias simples, que a gente pode espalhar cabides pela cidade. É o projeto Amor no Cabide. Deu tão certo que saiu de Porto Alegre e chegou a Caxias, Santa Maria, Santo Ângelo, Rosário do Sul e várias outras cidades aqui do nosso estado e também de todo o país. A Fernanda Fel nos conta um pouco como funciona esse projeto Amor no Cabide. Curte aí! O inverno tá chegando de novo e tem muita gente que pode estar precisando desse casaquinho que tá sobrando aí no teu roupeiro. No ano passado a gente te apresentou o projeto Amor no Cabide, uma ideia simples pra ajudar as pessoas que moram na rua a enfrentar esse friozão que tá vindo por aí. Vamos relembrar? Espalhar cabides pela cidade e deixar ali roupas para aquecer quem sofre com o frio. O projeto Amor no Cabide é simples. Qualquer pessoa pode participar. É só pendurar um cabide em algum lugar da rua com doações de roupas. Quem estiver precisando é só chegar e vestir. O Amor no Cabide é um movimento, então a gente quer que ele seja de todo mundo. As pessoas podem pegar pra si a ideia e aplicar ela da forma que acharem melhor. Claro que a gente coloca algumas sugestões no nosso Tumblr, que é o site, e também no Facebook, pra que a gente possa ter uma unidade em relação a como fazer esse movimento. Pra que as pessoas também possam ver que tem o Amor no Cabide, que tem o Amor no Cabide e possam entender o movimento. Mas é só isso. Em Santa Maria, o pessoal que tá fazendo Santa Maria, eles é que estão dando entrevistas, eles é que estão explicando o projeto por lá. Em Caxias, a mesma coisa. E a gente não tá interferindo. A gente simplesmente se uniu. Eles se uniram a nós e agora nós nos unimos a eles e todo mundo tá construindo junto. Cabide vazio é sinal que alguém que estava com frio já está aquecido. E é de cabide em cabide que esse projeto faz toda a diferença. O que nos motiva mais, assim, é ver que as pessoas querem doar. E elas, no nosso projeto, elas encontraram uma maneira muito fácil de fazer isso. Então, é como a gente falou, é uma sementinha que a gente tá plantando em cada um. naqueles que têm coisas pra doar e naqueles que precisam, que sentem aquele carinho através do agasalho que estão pegando no cabide. E ver as pessoas felizes por encontrar uma maneira de doar, eu acho que é a nossa motivação pra continuar. Tá aí, uma ideia simples que pode ajudar muita gente. E tu mesmo pode criar o teu cabide solidário, o teu cabide do amor, pode estudar o nome que tu quiser. Pendura na frente da tua casa e com certeza alguém vai passar ali e vai arrecadar e vai aproveitar essa roupa que tá lá jogada no cantinho do armário. E por falar em campanha do agasalho, eu tô recebendo aqui a rapaziada da banda Vira Latas, o Rafael Santos, o Gustavo Viana e também o Luiz, que tão fazendo um agito, vão fazer um agito lá na pista do IAPI, agora sábado, é isso, a partir das 14 horas. É a campanha, a gente não pode falar, infelizmente, o nome da campanha, porque assim, o nome da campanha dos caras é tá frio pra... Caramba! Começa com C e vamos deixar por aí, né? Pelo horário a gente não pode falar. Não, tranquilo. É, então, a gente vai fazer a primeira arrecadação em massa, né? Vai ser dia 30, lá na pista do IAPI, das 14 às 18. Olha lá, Best Trick, Batalha, entre outros shows. E dia 31, vamos fazer lá na Praça da Matriz. Dia 30, então, no IAPI, dia 31 na Matriz. Isso, dia 31 na Matriz. A entrega, isso. A entrega no outro dia. É, a arrecadação vai ser no dia 30 no IAPI e a entrega vai ser na Praça da Matriz, a partir dos 18. Meninos estavam me passando que antes, que não tem burocracia nenhuma, eles não são ligados a nenhuma entidade, né? Eles vão recolher esse material, vão recolher esse material e no outro dia eles já vão distribuir pro pessoal que fica pelo centro, lá, né? Isso aí, a gente tá no quarto ano de campanha agora e é exatamente assim, sem burocracia nenhuma. A galera que quiser até participar, dar entrega no outro dia, é só aparecer lá na Praça da Matriz. Tá convidado também. A gente bola os kits, sai entregando diretamente pro pessoal que tá passando necessidade ali nas ruas e é isso aí, convidar todo mundo pra comparecer lá no sábado, na IAPI, levar aquele agasalho que se não usa mais pra ajudar aí quem tá precisando. Batalha de MCs. E batalha de MCs vai ter bash trick também. Bash trick, pra quem não sabe, é a melhor manobra, é isso, né? É isso, é isso. O cara vai, um dá manobra, o outro vai, tenta dar aquela manobra, é isso, não é? É isso, é isso. Tenta dar a mesma manobra ou melhorar a manobra, né? Isso, isso. Então, em 2013 a gente teve fazendo ali a entrega, juntamente a gente fez um sopão, foi entregue na Passa da Matriz também. Esse ano vai ser feito de novo o sopão, até pra galera aí que quiser, até pra galera que quiser ajudar, a gente vai tá botando as informações ali na página. Pra quem quiser acessar, www.facebook.com.br ali vai ter mais informações pra quem quiser doar mantimentos, pra gente poder fazer esse sopão de novo entregado. Vocês têm apoio também, né? Vocês querem falar sobre os apoios? Quem tá apoiando vocês nessa batalha aí? Esse ano a gente tá novamente com o pessoal da Família Teto Preto, a Aretha Ramos, que é responsável ali pela Batalha do Mercado, tá junto com a gente também, e o pessoal da Savannah Sounds, que tá pegando na linha de frente ali com a Matilha. também pra fazer essa missão toda. Ah, legal. Então reforça o serviço ali pro nosso amigo que ainda não falou no sábado. Tá, sábado vai acontecer o show no IAPI, né? Com a arrecadação dos moletons. O que tiver de agasalho, calça, o pessoal na rua precisa bastante, assim. A gente sentiu que eles precisavam também de comida. Quando a gente entregava, a gente reparou que eles pediam bastante comida, assim. Então a gente vai entregar os agasalhos e a comida, o sopão no domingo, às seis horas na Praça da Matriz, tá todo mundo convidado, convocado. Todo mundo convidado. Legal, galera. Apareçam. Se quiser participar. E curtam o show sábado no IAPI. Legal, legal. Então, ó. Os meninos estão aqui, vão estar lá, sábado lá, recebendo, né? Vai ter as caixas pra receber, tudo certinho lá. Vai ter, vai ter tudo certinho. Então tá, pega o teu agasalho, pega o teu skate, vai lá, dá uma volta lá no IAPI, né? Aproveita, leva esse agasalho, ajuda os meninos a fazer essa batalha aí, que não é fácil, o frio tá chegando com tudo, né? É verdade, a gente tem que ajudar os outros, né? Legal, então. Agora a gente vai curtir mais um pouquinho de som com a banda Catarse. Essa é a primeira em inglês, né, meninos? Essa é a primeira música em inglês da rapaziada da Catarse, ao vivo aqui no Radar. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintal 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 De volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE. Tu pode participar com a gente através da nossa página no Facebook, que é o facebook.com.radartve. Olha aí, curte aí a nossa página. Se tu ainda não curtiu, entra lá, dá o teu like, participa com a gente. E a gente também tem, não tá aparecendo ali, mas depois, se tu quiser entrar no Twitter, o Twitter é igualzinho. É só twitter.com.radartve. Olha o que a gente tá curtindo aqui. ACBC, disco duplo, grande parceria da rapaziada lá da Open Stage. Olha só, que maravilha. Sobe um pouquinho, só um pouquinho mais aí. Essa foi uma homenagem à rapaziada aqui da Catarse. Olha só, eu queria falar, antes de falar mais um pouquinho com o pessoal da Catarse, olha só, hoje a gente recebeu esse aqui. Diagnóstico Urbano. Rapaziada, lá da Serra, veio trazer pra gente aqui. Se a tua banda tem vinil, quer mandar pra gente pra usar como trilha aqui no radar, sintam-se convidados, pessoal. É só chegar e entregar pra nossa produção aqui, entra em contato através dos nossos canais aí de interação. Manda o teu vinil pra gente, que com certeza a gente vai rodar por aqui. Beleza? Então vamos trocar mais um papo aqui com a rapaziada da Catarse. Vamos reforçar o convite pra amanhã então, galera? Claro, claro. Amanhã então lá no Signus Pub. Amanhã no Signus, banda francesa, Mar, Red, Sky, baita banda. Se vocês não conhecem, procurem lá, é Mars, de Marte, Red, Sky. Red de vermelho, Sky de céu. Aí vai ter, no início da noite é Munhoz, e depois no meio da noite nós. Começa a partir das 9 horas, o ingresso acho que é 30 reais, né? É 40 na hora e 30. É 40 na hora e 30 antecipado. E esperamos que todos possam pintar lá, que não tem desculpa, né, cara? É uma baita banda da França, autoral. Legal. Legal, vocês participam do selo independente também, né, cara? O mesmo selo do pessoal da Dr. Hank, da Frida, né? O The Southern Coral, da Mar de Marte, do Dr. Cartier, todas essas bandas aí. Que foi o selo que produziu esse trabalho aí que vocês estão vendo aí. Esse single que a gente tá vendo aí é o Meet Me in the Darkness? Isso, Meet Me in the Darkness, nosso primeiro... Que massa! Nosso primeiro som em inglês. E... É isso aí. Que massa! Primeiro... Mas foi... Por que vocês não escreviam em inglês antes? Porque o som de vocês tem tudo a ver com o som de seato ou com o som mais grunge, assim. O pessoal geralmente canta em inglês. Vocês preferiram deixar claro pra galera o que vocês querem dizer com o som? Ah, pra te dizer bem a verdade, eu nunca pensei, assim. Não teve uma racionalidade tão forte, assim. Acho que as músicas surgiam em português e a gente, ah, vamos fazer em português, sabe? Legal. Não foi nenhuma forçação de barra, assim. Da mesma forma que essa música surgiu, ah, vamos fazer em inglês, vamos. Aí surgiu, ficou legal. Ah, quer fazer? Vamos também explorar essa sonoridade da letra inglesa, por que não? Aí vamos ver até onde vai esse aí, né? Legal, galera. A sonzeira, a sonzeira. E o clipe ficou muito legal também, parabéns. Abraço pro Sandro e pro Marcelo, que fizeram dessa alta, o Sandro da Frida, o Marcelo da Mardemarte, fizeram esse baita trabalho. E ele foi lançado pelo Tem Mais Disso Que Amigos também, então lá no site vocês podem conferir lá toda a matéria escrita pelo Thiago também, sobre esse som. E abraço pro Thiago. Ah, legal. Legal, vamos de som então? Vamos de som. Então tá, o Radar vai ficando por aqui, com o som ao vivo da banda Catarse. A gente tá de volta amanhã, seis da tarde, hoje, onze da noite, tem a reprise do programa de hoje. Tchau. 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 Tchau.